Música Olá gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma mega recuperação pro cabelo É uma hidratação milagrosa Depois que eu descolorei meu cabelo ele nunca ficou igual natural, né? Igual ele era quando era virgem E depois de fazer essa hidratação ele ficou igualzinho de quando ele não tinha química nenhuma Então foi uma mega restauração no cabelo É a hidratação que eu mais amo fazer E é super prática e super simples E de quebra você ainda ganha uma hidratação de rosto com isso Que é a hidratação com babose Agora eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de como fazer ela Você vai precisar de uma folha da planta Ou você pega da avó, do vizinho, do amigo, de quem tiver essa planta Ou você pode comprar ela também E a gente vai cortar essa lateral dela então E cortar essa abinha de cima Tá? Essa parte de cima eu vou cortar Então fora ela vai ficar essa gosminha ali dentro O que eu vou fazer? Eu lavei o meu cabelo E já usei shampoo, máscara, condicionador Enxaguei e ele ficou úmido Agora eu vou aplicar Vocês sabem que eu não pentei o meu cabelo depois disso Eu contei isso nos 5 truques para seu cabelo Que eu vou deixar o card aqui em cima Você pode clicar também Mas eu deixei ele assim depois de lavar E eu vou aplicar a babosa agora Você pode aplicar ela também junto com a máscara Ou no lugar da máscara Não tem problema nenhum Eu vou aplicar ela no cabelo Então eu vou passando ela Todos os fios Eu vou passar primeiro essa casquinha dela verde E depois eu vou usar a gosminha também E quando acaba a gosminha Ela fica seca Você passa a faca E corta um pouco mais a parte mais esbranquiçada E você consegue mais gosminha para passar no cabelo Envolvi o cabelo todo Eu deixei em volta de uns 20 minutos, 30 minutos E depois eu só enxaguei, não usei mais nada Eu só deixei água correndo no cabelo Enxaguei, tirei o excesso de água E sequei então Deixei ele secar um pouquinho na toalha Depois um pouquinho ao ar livre E depois eu sequei com o secador E por último eu fui fazendo uma escovinha assim Mas é porque eu sempre faço isso no meu cabelo E esse foi o resultado Ele ficou desse jeito Eu simplesmente amei O cabelo ficou mega sedoso Mega hidratado Ficou bem soltinho assim Do jeito que eu gosto E sobrou um pedacinho de babosa Então eu cortei ela bem bonitinha E passei no rosto então Enquanto estava fazendo a hidratação do cabelo E gente, o rosto fica mega hidratado Assim como o cabelo fica muito bom Dá para fazer ele vir com a babosa Dá para usar ela em outras coisas também Eu vou deixar agora alguns cards De alguns vídeos que eu já usei ela aqui no canal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de dar um like Se inscrever no canal E comentar bastante aqui embaixo Que você gostou desse vídeo Se gostou de receitinhas caseiras para o cabelo Ou alguma dica de cabelo que você queira Comenta aqui embaixo Que eu vou trazer para vocês também Não se esquece de me seguir nas redes sociais Que eu estou sempre conversando com vocês por lá E contando tudo Um super beijo Até a próxima Tchau